Olá, que bom receber você aqui no nosso curso de linguagem simples. Estou muito feliz em fazer essa jornada de aprendizado ao seu lado e pela chance de compartilhar ideias de como fazer as nossas comunicações mais claras, objetivas e acessíveis. Meu nome é Adelize e vou ser sua guia ao longo deste curso. Pois bem, este é um ambiente de aprendizado colaborativo, no qual todos nós teremos a oportunidade de crescer e expandir nossos horizontes. Este curso foi planejado com muito cuidado para oferecer a você uma base sólida sobre linguagem simples. Vamos explorar os principais conceitos e tópicos relevantes por meios de conteúdos teóricos e práticos, exemplos reais e espaço para discussão. Este é um curso gravado e isso significa que você tem a flexibilidade de assistir às aulas nos horários mais adequados à sua rotina. Ainda assim, encorajo você a estabelecer um cronograma de estudos consistente para ter o máximo proveito dessa experiência. E participe de forma ativa, envie dúvidas, comentários, sugestões. Interação é fundamental para um aprendizado rico e produtivo. Utilize o fórum de discussão e as demais ferramentas disponíveis para compartilhar ideias comigo e também com colegas. Vale lembrar que aprender é um processo contínuo. Este curso é apenas o começo de uma jornada que você pode e deve continuar a desenvolver além das aulas. Este curso foi construído para aliar teoria e prática. Claro que em alguns momentos teremos um pouco mais de conceitos que em outros, mas isso é necessário para entender melhor o que justifica cada decisão de simplificar ou não um texto e de como fazer esse trabalho. A sua presença aqui é o maior sinal do seu interesse em promover uma comunicação real e eficiente entre o judiciário e a população. E é para trazer mais gente como você para esse movimento social chamado linguagem simples é que se teve o cuidado de apresentar o conteúdo de forma bem didática. E a nossa rota de aprendizagem é a seguinte. Vamos começar com a apresentação do conceito de linguagem simples na aula 1, falando um pouco como essa técnica surgiu. Na aula 2, vamos reconhecer a presença da linguagem simples em um panorama internacional e na própria legislação brasileira. Vamos ainda identificar os motivos que fazem a linguagem simples ser tão importante dentro do serviço público e na nossa rotina de trabalho. A aula 3 será toda dedicada a explicar as sete recomendações do nosso guia de como escrever em linguagem simples. Passaremos por cada uma das recomendações com detalhes e com exemplos tirados de documentos reais. Essa aula 3 é boa de ver e rever várias vezes. A aula 4 também tem esse formato mais prático. Vamos explorar o passo a passo de como criar e revisar documentos em linguagem simples e ainda conhecer técnicas de como testar com os usuários. É nela que vamos sistematizar uma rotina que vai nos ajudar a colocar em prática tudo o que foi discutido na aula 3. Por fim, teremos a aula 5 como uma espécie de bônus. Vamos descobrir ferramentas que podem facilitar nosso trabalho, como o dicionário de vocabulário controlado e as calculadoras de legibilidade, que nos ajudam a saber se o texto está fácil ou difícil de entender. São cinco tópicos divididos em aulas curtas, mas é bastante conteúdo. Vamos ter exercícios aqui dentro do AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem e ainda vamos ter uma oficina virtual para colocar tudo em prática. É um pacote completo. Então, vamos começar?